A quadrilha dele, Silvia, já tinha os dados bancários das vítimas, os bancos em que as vítimas tinham conta, CPF, nome completo, endereço, e mandavam esse cara chegar nos endereços das vítimas. Ele se identificava como agente da Polícia Federal, dizia que estava investigando uma série de clonagens de cartão e que o cartão da vítima havia sido usado numa determinada compra. Logicamente, ela não reconhecia a compra e, usando dessa história, ele convencia ela a ligar num telefone. Ele dizia assim, não, liga no 0800 do cartão que você confirma no banco a história que eu estou te falando. Aí, quando ela ligava no 0800, a quadrilha conseguia pinçar a ligação e atendiam como se fosse o banco, se passavam pelo banco, e convenciam a vítima a digitar as senhas dos cartões. Convenciam a vítima a entregar os cartões para o malandro, ele saía com os cartões, sacava tudo que fosse possível no limite diário, e aquilo que não fosse possível, ele tinha cerca de 10 máquinas de cartão de crédito e débito, ele passava em compras nos cartões das vítimas. A gente já tem um valor aí, mais ou menos, de golpes aplicados? Eu não consegui ainda precisar o valor, mas eu tenho já umas 30 vítimas, porque são 30 cartões diferentes. Em Goianira, nós conseguimos de 5 a 6 vítimas já identificadas, e já temos outras duas em umas. Eu acredito que existem vítimas em outras cidades de Goiás. Deixa eu te perguntar, doutora, esse cara fazia o que com essa quadrilha que a senhora acredita? Ostentava Brasil afora, tipo, cometia crimes aqui, ostentava ou compras mesmo na internet? Silvia, a gente preliminarmente já identificou que ele veio de Curitiba, viajando e perpetrando esses golpes no Brasil inteiro. Que loucura! Então, na sua experiência como delegada de polícia, já há uma comunicação com outras esferas policiais, tipo ali no Paraná, em outras localidades também? Nós vamos ter que encaminhar para lá, né? Tudo que a gente conseguir levantar aqui agora, eu tenho aí de 10 a 30 dias para trabalhar nesse inquérito, ele vai ficar preso preventivamente, eu acredito nisso, para tentar levantar os dados dessas outras cidades para encaminhar para os colegas. Meu Deus do céu, coloca a imagem do criminoso novamente, qual que é o nome desse homem aí? Desse indivíduo? Ele chama-se Thalisson, eu agora não me recordo o sobrenome. Esquece, Thalisson vagabundo, pronto, é assim que a gente vai intitular ele, que ele não vale nada, golpista é malandro, vagabundo. O Thalisson aqui, se você caiu nesse golpe aqui, se quem conhecer, por favor, vamos ingressar o coro do inquérito da Polícia Civil, porque quanto maior, mais coisas tiver nesse inquérito, mais a justiça vai entender que ele não deve sair da cadeia. Doutora, uma coisa, ele está preso aqui, ele não é daqui, ele continua preso aqui, como é que funciona? Ele está preso em Goianira, sim, vai ficar preso aqui.